Salve galera, diretamente do Estúdio 100, hoje vou estar ensinando a todos vocês aí a fazer essa introdução aqui ó, da Fox, né, pra vocês verem como funciona. Beleza, agora eu vou ensinar. Bom, o programa que vocês vão usar pra fazer essa introdução da Fox é o Brander, tá gente? É um programa gratuito, vocês podem baixar e usar no seu computador à vontade aí, tá certo? Bom, o que eu vou ensinar é algumas funções pra você entender como funciona, esse monte de botão, essa timeline, esses efeitos aí, como que acontece? A única coisa que eu não gosto desse programa é que ele demora muito pra renderizar, por mais que ele tenha uma máquina boa, mas se você tiver paciência aí e você não colocar uma qualidade muito, muito top, você consegue usar essa intro na sua retro aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer aqui igualzinho, né? Primeiro eu cliquei aqui em cima, apertei com o botão direito, o botão direito do mouse e apertei a tecla Tab, tá gente? É, e aí eu vou colocar agora aqui o número 15, então você pode colocar aí 15 anos, ó lá, 15, vou clicar aqui na de baixo, tá? E vou apertar, e vou apertar, aperta Tab de novo, tá vendo aqui embaixo, ó, a Tab, e vou deletar, e vou colocar a idade, anos, tá vendo, gente? Ó, anos, pode colocar maiúscula, menos, vocês perceberam que ele saiu um pouco aqui? Vocês podem mexer nisso também, vamos fazer como? Você clica com o botão direito do mouse, é, primeiro você aperta o Tab, clica com o botão direito e arrasta pro lado, tá vendo? Beleza? Arrasta pro lado, só apertar de novo o botão direito, clica na de baixo com o botão direito, aperta o Tab, e você coloca o nome de quem você quiser, da pessoa que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui o nome da Lívia, tá? Que me deu autorização pra usar o nome dela e as coisas dela assim sucessivamente, então vou catar aqui o nome dela aqui certinho, é, é, Lívia. Aí você pode deixar maiúsculo, ou minúsculo, ou você pode colocar, é, 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 do jeito que você quiser, é só um exemplo, só pra você ter noção, é, como que funciona, pra você, Lívia, pronto. Aí você fala assim, ah, mas eu queria deixar do tamanho certinho aqui, então você vai clicar com o botão direito, é, primeiro você aperta o Tab, pra tirar essa parte branca aqui, ó, e aí você pode, tá vendo aqui gente, esses negócios aqui, ó, aqui você pode esticar pra lá e pra cá. Se você clicar aqui e ele não arrastar, porque ele tá travado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, clica nele aqui e arrasta e leva até o tamanho que você quiser. Bom, vamos ver agora como ficou, então você vai clicar aqui, é, o Alt mais o A, né, o Alt mais o A, ó lá, do lado aqui, vamos ver, ó lá, Lívia, 15 anos, tá vendo gente, que legal. Ah, não tá aparecendo o teto, né, como que você faz pra aparecer o teto, o que que é o teto? É o gráfico aqui do fundo, então como nós vamos fazer, você vem aqui nesse, nessa bolinha aqui, branca, e você clica aqui em textura, ó lá como ficou bonito agora, tá vendo gente? É, você clicou aqui na textura, então você aperta o Alt mais o A e você vai assistir ele completamente de novo aqui, ele vai voltar e você vai ver como que ele vai ficar, tá vendo? Aqui depois vai ter os gráficos, vai ter os canhãozão com as luzes pra lá e pra cá, tá vendo aqui, ó, olha aqui pra vocês observarem como tá subindo essas linhas, são os canhões e tal e coisa. Beleza gente? E agora pra renderizar? Já terminou, você já fez, gostou aquela coisa toda, você vai fechar isso aqui, não aperta aqui em animar gente, direto, nem isso aqui em imagem, por quê? Porque você precisa entender que se você apertar aqui, ele vai fazer sua foto e vai animar sua foto e vai ficar aquele monte de foto, depois você vai ter que usar um programa que não tem cabimento, porque você tem um programa profissional, você vai usar uma estrutura, não vai dar certo, então o que você tem que fazer? Primeiro você tem que, é, vir aqui e entender como que acontece esses presets aqui, o que que é os presets, o que que é essas, tá vendo aqui que eu tô fechando um monte de abinha, tudo isso daqui gente, é o que você vai usar, então esse, 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 esse daqui ó, que é o output, que é a saída, você vai usar o que? É onde você vai, o seu negócio vai ser guardado, por quê? Porque se você guardar ele no lugar errado, você pode ficar confuso, então você pode clicar aqui na pastinha e você ir aqui do lado e colocar onde você quiser, tá vendo? Você colocar na unidade C, na unidade D, você coloca onde você quiser, tá vendo? Você pode colocar onde você quiser, então você vai clicar aqui na unidade que você quer guardar, né, eu guardo sempre aqui na unidade E e nos vídeos da filmadora, né, Então vem aqui ó, vídeos, a filmadora, e aí eu vou aplicar, tá vendo aqui ó, aplicar, beleza? Então agora o que que vai acontecer? Eu posso renomear também, se eu quiser colocar um nome diferenciado pra ele ó, tá Fox final, mas você pode colocar o nome da pessoa que você quiser Então aqui é pra você fazer isso, beleza? Beleza Então beleza, já fez isso, tá vendo aqui ó, quando você clica aqui embaixo, nesse JPG, você não pode salvar em JPG, por quê? Porque se você salvar em JPG, ele vai salvar um monte de foto lá, 600 fotos, e depois você tem que levar em outro programa pra que ele possa fazer a renderização do movimento Então você vai vir aqui, e você pode escolher aqui ó, você pode escolher a VI, tá gente, a VI, JPG que também é vídeo Esse H.264 que já é em HD, que já é uma configuração boa, esse MPEG também é bom, tá? Aí vai de gosto de cada um de vocês, eu costumo usar a VI, né, porque o MKV ele não entra em alguns programas de edição Ou H.264, entendeu? Então vamos lá, você vai escolher aqui, tá vendo? Ele colocou em H.264, beleza? Beleza Então vamos sair daqui, você pode ver que aqui tem várias funções, esse aqui não precisa não Nesse também não uso Esse daqui, também não precisa, pode deixar no normal mesmo, gente Esse tá tudo certinho aqui Esse outro, aqui também pode deixar do jeito que tá Pronto, aqui ó, tá vendo? Dimensões Aqui é pra você, você ver se você quer o seu arquivo em 4x3, 1080, 720, quais são as suas funções, né? Hoje em dia, automaticamente, as pessoas tão usando muito 720x1080, que é em HD, né? Tem gente que é mais exigente, prefere 1080x1920, né? Aqui ó, 1080x920 Tem gente que prefere 16x9, que é o sistema de TV Se você tem um computador muito, muito ruim mesmo, tipo assim, as configurações são muito ruim Você renderiza em 4x3 ou 16x9, mas é 4x3 pra aguentar ali, pra ter uma qualidade bem baixa Se você tiver um computadorzinho bom, ou você tiver paciência, renderize em HD Se você tiver muita exigência com a qualidade muito top, renderize em Full HD Quando você mudar aqui, ó, pode perceber que aqui embaixo muda também, tá vendo, gente? Ó, 1280x720, isso aqui é HD Ah não, eu quero em Full HD, que é 1080x1280x1080, tá vendo que é Full HD Ah não, eu quero, tá vendo, ó, 720x576 Eu quero 16x9, mas vai tá mesmo a configuração aqui Então vai de configuração pra configuração, de PC pra PC, das suas vontades, das suas ideias Beleza? Colocou tudo, você viu que tá tudo certinho Aí você pode vir no render agora Quando você clicar no render, aí você vai clicar aqui em Animation, né, que é a animação Você clicando aqui, ele vai começar a fazer quadro por quadro da foto Mas ele já vai praquele caminho lá, você já vai ver que ele já vai mudando e já vai ficando pronto, tá gente? Isso aqui vai demorar muito tempo mesmo, né, porque eu escolhi aquela configuração em HD Então ele vai, é, vai frame por frame O que que é frame? É foto por foto, beleza gente? Tá aí essa super dica Eu não vou renderizar, porque eu já renderizei Então eu vou apertar o escape, né Pra cancelar, ele vai cancelar o meu projeto na renderização Tá bom gente? E fica aí essa super dica pra vocês aí E ficou desse jeito aí, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo aí Os links pra vocês baixarem E se vocês não souberem ter contato com a gente aí Vai ficar desse jeito aqui, ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho